Boa noite a todos. Em alusão ao mês de conscientização do transtorno do espectro autista em abril, a equipe do Centro Municipal de Reabilitação Mauro Augusto da Cruz irá realizar hoje um bate-papo virtual sobre desenvolvimento infantil na primeira infância com a doutora Celina Reis que é neuropediatra e doutora de psicologia e com a doutora Larissa Roque e Silva que é neuropsicóloga e psicóloga escolar. A doutora Celina Reis atua atualmente como neuropediatra no Centro de Saúde Anitta Garibaldi em Macaíba. Ela é médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Possui especialização em neuropediatria pela Universidade de São Paulo, USP. É mestre em neuroengenharia pelo Instituto Internacional de Neurociências do Instituto Santos Dumont, ISD. É membro da Sociedade Brasileira de Pediatria. A doutora Larissa Roque atua como neuropsicóloga clínica e psicóloga escolar. É pós-graduada em neuropsicologia e psicopedagogia. Ela é mestranda em psicologia com ênfase em neuropsicologia pela UFRN. Estamos presentes com a doutora Celina e a doutora Larissa para fazer uma palestra sobre desenvolvimento infantil. Pessoal, todo mundo já no link do YouTube. Então, nesse momento, nós podemos já iniciar, né, nosso momento, nossa roda de conversa. Inicialmente, queremos pedir desculpa ao pessoal. A ansiedade é muito grande, né, por essas duas pessoas de renome, né, são duas profissionais das quais, né, parte, ou eu diria, maior parte das nossas crianças são atendidas, né, e isso fez com que o nosso evento se tornasse tão grandioso, né, doutora Celina, doutora Larissa, né, sejam muito bem-vindas e gostaríamos muito de desejar, né, uma excelente noite a todos que estão. Então, nós temos pessoas de outros estados, pessoas de outros municípios, desde Natal, a Baraúna, a Goianinha, a Cari, São Vicente, então, no decorrer do evento, da palestra, nós vamos estar divulgando, né, os municípios que estão presentes. Mas, de antemão, eu já quero agradecer, em nome aqui do Centro de Reabilitação, da Coordenação do Ensino Especial do município de Lagoa Nova, né, que veio fazer esse momento, que veio proporcionar, né, esse momento a todas as pessoas, desde os profissionais aos pais. Esse é o mês em que a gente trabalha a temática do autismo, né, e com ela a gente precisa dar visibilidade a uma causa das quais ela vem crescendo muito, né, o índice de pessoas, de crianças com TEA vem crescendo muito. E nós sabemos da importância do trabalho, né, que vocês têm, do acompanhamento que vocês têm, e principalmente da referência com profissionais, né, que todas vocês têm. Então, é abraçar e acolher com muito carinho a disponibilidade de vocês, depois de um dia de trabalho bem intenso, né, para a gente encerrar a nossa semana, iniciar a nossa Semana Santa, mas com o desejo de atender as expectativas dos pais, né, dos profissionais e porque nós precisamos trabalhar em rede, né, doutora Celina, a gente já se conhece há muito tempo, a gente já tem uma ligação de a gente estar sempre encaminhando pacientes, encaminhando alunos e vem dando certo porque existe essa rede, né, existe essa equipe multidisciplinar, né, e aqui está toda a equipe do Centro de Reabilitação, da APAI de Curras Novos, né, professores do AEE, de vários municípios, de várias cidades, representantes das secretarias de educação. Então, assim, o atraso ocorreu devido à estimativa de participantes que nós tínhamos e foi preciso nós utilizarmos outra plataforma para que pudesse atender a todos. A ansiedade é muito grande porque nós precisávamos muito, né, dessa fala, dessa contribuição de vocês. Então, eu deixo esse momento agora para que vocês se apresentem, para que a gente possa estar iniciando essa nossa roda de conversa, né, o nosso tema é o desenvolvimento infantil na primeira infância, né, Enviei para vocês algumas perguntas que o pessoal, que pais e profissionais já tinham feito, mas eles estão também aí que podem, pelo chat, também fazer algumas perguntas e a gente vai fazendo. E que nossa noite seja bem proveitosa, né, Então, nesse momento eu gostaria de deixar a fala de vocês, para vocês se apresentarem e dizerem, né, o que vocês se sentirem à vontade, né, para os pais, dentro dessa temática, e aí vamos para as perguntas, e aí vai organizando o desenrolar da nossa conversa. Tá bom? Sejam bem-vindas de todo o coração, e o pessoal que estava muito ansioso, se acalmem, porque o momento, o momento esperado chegou. Quer falar, Larissa? Oi, pode ser, né, com certeza. Pessoal, assim, como combinado, né, estou aqui primeiro para agradecer a oportunidade de dividir esse momento, né, com Celina, com certeza, assim, estou muito lisonjeada pelo convite de Catarina, então, com certeza, vai ser um momento bem proveitoso para todo mundo que está aqui acompanhando, tá certo? Meu nome é Larissa Roque, sou psicóloga, fui graduada na UFRN. Faz um tempinho que eu terminei, não vou dizer a vocês quanto tempo, não, para vocês não me acharem com cara de velha, tá certo? E aí, assim, depois que eu concluí a graduação, um tempinho depois, ingressei na área da psicologia escolar, que é uma área que eu, particularmente, sou muito apaixonada, vivencio muitos desafios, principalmente porque eu vivencio a minha prática em escolas públicas, né, então, a gente já lida com um público um pouco mais vulnerável, com algumas outras particularidades, não só dos transtornos do neurodesenvolvimento, mas por questões socioeconômicas, por exemplo. E aí, assim, uma das áreas que eu ingressei ao longo dos anos foi a neuropsicologia, que eu, particularmente, sou muitíssimo apaixonada, né, então, foquei muito nesses estudos, atualmente trabalho com a parte de avaliação neuropsicológica, e atualmente também ingressei no mestrado, em psicologia na UFRN, e estou muito feliz com essa toda a minha trajetória, né, falei de forma breve, só para vocês conhecerem um pouco desse processo profissional que eu vivenciei, e para a gente conversar, levando em consideração tanto minha prática na escola, né, como também minha prática na área da avaliação neuropsicológica. Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar. Boa noite. Eu também estou muito feliz, né, de ter recebido o convite, né, do Centro de Reabilitação, da professora Rosa, que está sempre em contato comigo, apesar do tempo corrido, mas a gente tenta se comunicar sempre, né, então é um prazer. E eu confesso também que eu estou ansiosa também para esse encontro, né, é sempre desafiador o encontro, assim, com uma múltipla, né, um múltiplo grupo, né, com familiares, profissionais da área da saúde, da educação, né, e é muito interessante, sempre é muito enriquecedor para mim, sabe? Então, eu sempre desenvolvo muito. Eu sou Celina, eu sou neuropediatra, eu sou pernambucana, mas eu estudei aqui em Natal, fiz faculdade aqui em Natal, e desde o comecinho da faculdade, eu já me interessava em desenvolvimento infantil. Então, eu já ficava na cola dos professores de desenvolvimento infantil, na parte da neurologia, e daí eu fiz residência de pediatria e de neuropediatria, e na residência de neuropediatria, eu também já fui me direcionando para as questões de dificuldades no desenvolvimento, de aprendizagem, né, a neurologia infantil, ela abraça muitas áreas, muitos itens do sistema nervoso, mas eu fui afunilando para a parte de desenvolvimento infantil. E aí, nos últimos anos, eu me dediquei mais ainda, fazendo mestrado na área do autismo também, ligada a partir da neuroengenharia. Atualmente, eu faço doutorado pela UFRN, na neuropsicologia, também voltada para o transtorno do espectro do autismo. Faço parte de um serviço multiprofissional especializado em espectro do autismo em Macaíba, no Instituto Santos Dumont. Então, a gente tem uma equipe multiprofissional com ambulatório só para o transtorno do espectro do autismo. E isso fez com que eu venha ganhando uma experiência, né, em relação a essa temática, né? Então, como a professora Rose falou, o transtorno do espectro do autismo, ele tem uma incidência muito alta, vem aumentando cada vez mais. Então, cada vez mais a gente tem crianças na nossa família, com TEA, na escola, né, nos lugares públicos, né? Então, é lugar de criança com autismo em todo lugar, né? Então, a gente tem mesmo em todo lugar e a gente precisa conhecer, a gente precisa entender, a gente precisa saber lidar, né? Saber conhecer os detalhes. Então, é para isso que a gente está aqui, para trocar ideias, né? É um prazer estar com a Larissa, né? Que a gente também se comunica meio através dos pacientes. Então, vai ser ótimo essa nossa conversa. Então, assim, é para a gente, é um motivo realmente, gente, de muita honra, porque nós, profissionais e pais, né? Eu esqueci, com tanta ansiedade e tanta agonia, esqueci de me apresentar, mas muita gente me conhece. Eu sou a professora Rose, sou professora do AEE, no Centro de Reabilitação em Lagoa Nova, né? Aqui estão também todas as minhas companheiras, Marília, né? Uma coordenadora, Rejaneide Mendes. O Centro de Reabilitação está à frente Jussara Gerônimo e Alexandra Barbosa. E, assim, a gente tem uma equipe maravilhosa. Tia Carla, que está aqui também, né? No nosso centro, está também na nossa palestra, né? André, fisioterapeuta. Catarina, né? Que é a nossa fono. Então, assim, nós vamos agora, né? Nós temos Ariane, Daniele, Gerdian, uma equipe muito boa, uma equipe bem envolvida, né? E hoje nós estamos utilizando também nossa plataforma, né? Do nosso, né? Soberto Paixão, que tem aqui um blog, né? De referência também no nosso município. E quanto professora do AEE e de todos os alunos com deficiência que nós trabalhamos, e o acompanhamento que nós fazemos à escola, surgiu, né? A necessidade, né? De estar organizando esse momento para estar cada vez mais orientando e, principalmente, dando visibilidade, né? A causa do autismo, né? Quais são as possibilidades, mas também quais são os desafios, mas que o nosso foco precisa ser as possibilidades de cada criança, né? A gente não precisa ver as barreiras. As barreiras precisam ser vistas para que elas sejam minimizadas, que elas sejam trabalhadas. Então, assim, para a gente, nesse momento, meninas, é uma honra muito grande estar com vocês. Certo? Então, vocês, agora, nesse momento, nós podemos iniciar a nossa roda de conversa. E nossa primeira pergunta, ela vem, né? vem, nós temos alunos, né? De cursos de graduação, né? De várias universidades, e professores das salas de recursos de vários municípios. Então, a nossa primeira pergunta, né? Que surgiu, é como é feita a avaliação por um neuropediatra e quando a família deve procurar? Então, nós gostaríamos de deixar aberto esse momento para que vocês possam estar fazendo essa explanação. A neuropediatria, né? É a área de atuação da pediatria voltada para doenças neurológicas, né? Então, a gente tem um listo de doenças neurológicas. Então, desde a epilepsia, dor de cabeça, cefaleia, por exemplo, as doenças do sistema motor, então, a antiga paralisia cerebral que hoje em dia a gente fala de encefalopatia crônica, os transtornos de desenvolvimento, onde está incluído o transtorno do espectro do autismo, tem transtorno de linguagem, transtorno de aprendizagem, né? Então, o transtorno de desenvolvimento de leitura escrita, a matemática, os transtornos de comportamento também, como o TDAH, as doenças musculares, doenças com fraqueza muscular. Então, existe uma lista enorme de doenças neurológicas e de quadros neurológicos que não são considerados doenças, mas transtornos em que o neurologista acompanha. Então, muitas vezes, o pediatra encaminha quando há uma suspeita de doença neurológica, né? Mas, às vezes, crianças que têm problemas no desenvolvimento neurológico, não necessariamente eles precisam que o pediatra encaminhe. Às vezes, o professor alerta a família para um problema de desenvolvimento. Às vezes, o professor profissional da área da saúde, como a psicologia, apoiando a criança que nem é de desenvolvimento, e aí há esse alerta. Às vezes, a família desconfia de uma dificuldade no desenvolvimento. Existem algumas situações que são fatores de risco para o distúrbio de desenvolvimento, como, por exemplo, a prematuridade, né? Então, a prematuridade é um quadro frequente, está relacionado ao distúrbio de desenvolvimento. Então, às vezes, os fatores de risco por si só justificam a busca a um profissional especializado em desenvolvimento infantil. Então, o neuropediatra cuida de doenças neurológicas e cuida de disfunções de desenvolvimento infantil. E algumas dessas disfunções são transtornos, como, por exemplo, o transtorno do espectro do autismo, né? Então, basta suspeitar de alguma alteração no desenvolvimento infantil e a busca ao neuropediatra encaminhada por um profissional da saúde ou outro profissional ou não encaminhada, essa busca pode acontecer. A vigilância sobre o desenvolvimento da criança, ela é bem... Ela pode acontecer mesmo sem um profissional da saúde. Então, na caderneta da infância, que toda criança tem quando nasce, está lá um modelinho de desenvolvimento. A criança não alcança... Já é um sim de ser avaliado. E aí, acho que a pergunta era como avalia, né, professora? Sim, sim. Como é feita a avaliação e quando a família deve procurar, né? Deve buscar. Então, a busca... Porque às vezes a gente vê, doutora Celina, às vezes a família não consegue, né, perceber, devido estar à correria do dia a dia ou, às vezes, quem percebe é a escola ou um profissional que acompanha, né? Em muitas situações eu percebo. Então, eu, no meu caso, eu chamo a família, e vou mostrando as necessidades, mostrando a importância de se fazer uma avaliação neuropediatra, mas aí, me diga, nós gostaríamos de saber se esse é o caminho, né? Eu entro em contato com você, eu entro em contato com a clínica Semeares e aí a gente sempre tem essa articulação. Então, um dos caminhos é esse. Então, existe outros ou como é feita essa orientação? Então, às vezes, até mesmo, você falou, assim, às vezes, os pais não têm maturidade suficiente, é o primeiro filho, né? Então, às vezes, eles não percebem, né, o destino do desenvolvimento. Às vezes, eu sei procurar o neuropediatra porque, como a gente também cuida de doenças neurológicas, né? Então, existe um receio de procurar um médico. Mas, assim, o caminho, o principal caminho, na verdade, é o pediatra que acompanha a criança, sabe? É sinalizar a pediatra que há um filho que sua criança tenha o tipo de desenvolvimento. Mas, assim, a busca também pode ser sem o encaminhamento do pediatra, né? Então, buscar mesmo o profissional no serviço que é mais fácil, o serviço público realmente precisa de uma referência, né? e que pode ser de um profissional da saúde. Toda essa criança que é um médico neuropologista, aí a gente vai fazer um vídeo da vida daquela criança. Como é que foram as condições de nascimento, as condições gestacionais, como é que é o perfil da família, o histórico familiar para quadros de desenvolvimento, desenvolvimento, as condições de nascimento, o desenvolvimento da criança, os marcos de desenvolvimento, como foi que ela atingiu esses marcos, houve atraso nos marcos de desenvolvimento, como são as questões atuais dessa criança, né? Como é que ela está na sua funcionalidade atual, quais são as suas potencialidades, como é que essa criança se desenvolve na escola, como é que essa criança dorme, como é que essa criança come, como é que essa criança se socializa. Então, são muitos itens que a gente vai fazer um inventário no histórico da criança e a gente também vai fazer uma análise da própria criança do ponto de vista médico-clínico. Então, a gente analisa se o padrão neurológico daquela criança está adequado para a idade dela, que a gente fala que é o padrão neurológico evolutivo. Quando o exame neurológico a gente vê força, tônus, reflexo, coordenação, equilíbrio, como a gente vê o padrão neurológico evolutivo. Então, uma criança tem três anos de idade, ela está com um padrão para três anos de idade ou está atrasada, está com um padrão de um ano, por exemplo, e aí por aí vai. Então, a gente faz toda essa análise e muitas vezes nessa avaliação neurológica, a gente não tem o tempo suficiente ou a gente não tem o aprofundamento suficiente para alguns detalhamentos, como por exemplo, a gente observa uma criança que tem um atraso da fala e aí a gente analisa a linguagem como um todo. Existe uma dificuldade para se comunicar, para verbalizar, para compreender, para se expressar, para organizar as ideias, tudo isso é linguagem. Mas é o que a gente precisa? De um outro profissional, como por exemplo a fonoaudiologia, para detalhar, análise. na maioria das vezes a gente precisa de ação com a equipe multiprofissional. Então, a gente precisa da psicologia, da neuropsicologia, às vezes da fisioterapia, às vezes da terapia ocupacional, às vezes da pedagogia, porque a gente quer analisar o desenvolvimento da criança, o padrão neurológico como a funcionalidade na escola. Então, às vezes a gente precisa do olhar da pedagogia, muitas vezes, e os outros profissionais. Então, faz parte da avaliação neurológica a observação, a consideração da visão da equipe multiprofissional e até a discussão com essa equipe. Isso aí está dentro do contexto de uma avaliação neurológica, sabe? Excelente. Ficou bem claro, realmente, dessa forma mesmo que nós conseguimos fazer em que o neuropediatra, ele consegue realmente preparar, laudar uma criança de forma segura, quando ele vem com essa equipe. Fazer um laudo sozinho é um risco. E nós, por isso que eu considero referência o seu trabalho e acredito demais nos laudos porque eles vêm com toda essa equipe, com esse trabalho de todos os setores em que a criança está lá. Então, a importância dessa avaliação. E, Larissa, nós gostaríamos de lhe perguntar como é feita a avaliação neuropsicológica, quais são as etapas e quem caminha e em que momentos. São perguntas dos pais, de alguns profissionais que atendem a criança, visto que agora nós temos você em Currajnovos, nós temos muitas crianças também, e pessoas de toda a região estão buscando esse profissional. e aí por isso que nós também fizemos questão para que esse momento você também pudesse estar falando de que forma é feito, o que é que é feito, o que é que é detectado, para que eles pudessem estar sendo esclarecidos. Ótimo. E aí, pessoal, sobre a avaliação neuropsicológica, iniciando pelos encaminhamentos, que é o primeiro passo do processo, geralmente boa parte dos encaminhamentos acontecem de neurologistas, mas eu tenho famílias que buscam espontaneamente esse processo investigativo, porque observa alguns atrasos no desenvolvimento da criança, aquelas famílias que já passaram por aquele processo de luto, de alguma forma ou de outra, daquele filho que ela simbolizou e acaba que não tem mais, ela vivencia um filho real. E aí, alguns encaminhamentos também são da escola, de profissionais que já fazem acompanhamento, então é bem interessante esse processo de encaminhamento e hoje em dia eu consigo ter umas parceiras bem fantásticas como tinha Carla, em Correio Novos, algumas outras psicólogas que me ajudam muito nesse processo através dessa parceria de encaminhamentos mesmo. E aí, pessoal, assim, o interessante da avaliação neuropsicológica, levando um pouco em consideração o que a doutora Salina falou, né, é justamente investigar um pouco desse perfil de funcionamento cognitivo dessa criança e o que é que está esperado para a idade, né, então a gente sempre leva em consideração esses marcos de desenvolvimento, quais são as potencialidades, as dificuldades, e essa investigação é através de testes, né, por exemplo, testes regulamentados pelo Conselho Federal de Psicologia ou não, né, são testes, podem ser testes abertos que um fonoaudiólogo utiliza, que não seja restrito da profissão, obviamente, que um psicopedagogo também faz uso, mas esses testes, eles vão fundamentar uma investigação cognitiva em várias habilidades, por exemplo, no meu processo investigativo, eu observo um pouco de aspectos de inteligência, porque atualmente aqui no Brasil, só quem consegue investigar padrão de inteligência através de testes de QI é psicólogo, tá certo? É bom até falar um pouco sobre isso, e aí eu investigo além de inteligência, eu investigo, por exemplo, a habilidade de funções executivas, que são fundamentalmente importantes para um desempenho acadêmico, para um bom desenvolvimento nas competências de relações sociais, né, porque funções executivas é nossa regulação comportamental, é nossa regulação emocional, então é a forma que a gente vai lidar com o ambiente que a gente está inserido, e aí eu também investigo os aspectos de linguagem, de oralidade, linguagem oral e escrita, que isso também é importante se for caso de um atraso nesses marcos, né, como, por exemplo, um quadro de dislexia, ou então do próprio autismo, né, com prejuízos na comunicação social, então isso também é observado durante a avaliação neuropsicológica. vice-espacialidade, vice-construção, então, ao todo, são diversas funções cognitivas, algumas são um pouco mais dependendo do atraso da criança ou da demanda apresentada, por exemplo, comportamento adaptativo, que são, por exemplo, capacidade de se adaptar à vida diária, não é investigado em todas as demandas, é investigado, talvez, em crianças com hipótese, talvez, de deficiência intelectual, ou então do próprio autismo, por dificuldade de coordenação motora, que às vezes eles apresentam, né, então, esse tipo de investigação, ele vai variar um pouco de acordo com a demanda, vai ser focado de acordo com o que a família traz nesse processo de entrevista de anamnese, né, então, assim, eu particularmente sou apaixonada pelo processo de avaliação neuropsicológica, principalmente, não é pela hipótese diagnóstica, eu reforço muito isso aos pacientes, é pela oportunidade que esse documento traz para as intervenções terapêuticas, então, isso vai direcionar o profissional, um psicopedagogo, a própria escola, um psicólogo clínico, né, ou fonoaudiólogo, isso vai direcionar que aquelas intervenções sejam diretamente para aqueles pontos de fragilidades, levando em consideração os pontos de potencialidades cognitivas, né, porque nem todo mundo só tem fragilidades, a gente vivencia dificuldades, mas vários pacientes que a gente avalia também tem várias habilidades preservadas, né, então, é um processo bem interessante que consegue traçar um pouco esse perfil de funcionamento cognitivo. Deixa eu ver, será que eu respondi tudo já, hein? Eu falo um pouco rápido, né, às vezes? Não, tá ótimo. Pessoal, se quiser acrescentar mais alguma pergunta, doutora Celina também, se quiser fazer algum acréscimo. Eu vou completar. Então, a avaliação da neuropsicologia, né, então, às vezes, essa avaliação, ela é fundamental para o raciocínio do médico, né, então, como eu estava falando, o médico termina fazendo uma avaliação bem ampla de todo o padrão neurológico daquela criança, todo o padrão evolutivo daquela criança, das suas potencialidades, das suas dificuldades, mas, às vezes, a gente precisa detalhar um pouco, sabe, essas funções. E aí, a neuropsicologia, em relação às funções cognitivas, ela tem um papel importante, termina avaliando algumas funções neurológicas, neurocognitivas, de forma quantificada, muitas vezes, né, então, o médico, às vezes, ele avalia de uma maneira qualitativa, embora, existem alguns protocolos, alguns, algumas escalas que o médico possa utilizar também, né, então, às vezes, a gente utiliza no nosso direcionamento de observação da criança, mais os testes neuropsicológicos, eles ajudam nessa quantificação através desses testes, e isso fica mais claro, né, e até a comunicação, quando a gente vai passar essa comunicação para a família, a comunicação para a escola, né, então, qualifica a criança de maneira quantitativa por causa dos testes, sabe, então, é muito importante essa avaliação neuropsicológica, sabe. Sim. E aí, só para complementar também, doutora Celina, eu ainda digo mais, assim, a gente tem que entender um pouco sobre os procedimentos, que é importante, então, por exemplo, eu vejo muito sendo recomendado que o paciente faça um exame de neuroimagem, né, e aí, esse exame de neuroimagem, ele vai trazer o quê? A parte estrutural, se há algum processo de lesão e tudo mais, e a avaliação neuropsicológica, ela traz para a gente a parte funcional, né, então, como é que está esse perfil de funcionamento, o que é que está acontecendo, né, quais são as dificuldades, e a partir dessas dificuldades, a gente pode observar esse padrão de funcionamento e trazer um imposto diagnóstico, por exemplo, de um transtorno do neurodesenvolvimento, ou do autismo, ou de um transtorno de aprendizagem, como a dislexia, em caso de pacientes com inteligência preservada, então, eu acho que realmente é um processo que ajuda muito, né, subsidia muito esse diagnóstico, e com certeza, eu acho que é uma parceria que a gente só vem ampliar, né, eu percebo muito os médicos reconhecendo essa prática da avaliação como uma prática fundamental para nortear esse diagnóstico, e a gente enquanto psicólogo também, que trabalha com isso, fica bem feliz, né, porque a gente percebe que é um campo que está em ascensão e a busca está cada vez maior. Excelente, meninas, e assim, uma das coisas que eu observo quando eu recebo a avaliação neuropsicológica, e ela vem com esse laudo e ele vem tudo detalhado, né, as habilidades, né, quais são as dificuldades, as áreas em que a criança está com algum rendimento mais baixo, e assim, a importância dessa avaliação neuropsicológica, ela vem justamente para um norte, né, para nós quanto profissionais, né, então, com base nos dados, nas informações, do laudo, né, e principalmente dessa avaliação em onde a gente vai estar, né, construindo ou reconstruindo, né, o plano de ensino individualizado das nossas crianças. E nós gostaríamos aqui também ter uma pergunta, quais são os fatores de risco, né, para o autismo? A pergunta vai para as duas, eu creio que será importante a fala de vocês duas. o transtorno do espectro do autismo, né, ele é um transtorno do desenvolvimento da criança, desenvolvimento da pessoa, aí, lógico, começa na infância porque o desenvolvimento começa na infância, mas é um transtorno que ele é um contexto desse indivíduo, dessa pessoa, é lógico que ele vai mostrar de maneira diferente de acordo com a fase de vida da pessoa, e a maior parte dos estudos ainda não tem um direcionamento definitivo de uma causa única para o espectro do autismo. Os estudos ele se impara alterações genéticas, algumas alterações são mais frequentes no transtorno do espectro do espectro do autismo, ou algumas são mais relacionadas com o Té, mas alterações genéticas associadas a fatores ambientais, fatores ambientais que acontecem ao longo do desenvolvimento da criança desde o intraútero, então, o uso de algumas substâncias ou medicações durante a gestação, a deficiência de alguns elementos nutricionais durante a gestação, algumas doenças que acontecem ou até doenças infecciosas também, alterações no parto, a própria prematuridade, por exemplo, tudo isso se somando àquela informação genética está relacionada à causa do transtorno do espectro do autismo, então, é um conjunto de situações, a gente fala que é uma causa multifatorial, com um peso bem importante para o fator genético, nem sempre a gente consegue determinar esse fator genético, grande parte das vezes a gente faz investigação genética e não encontra alteração, mesmo assim a gente considera que é uma discussão genética de base, o transtorno do espectro do autismo como não é uma doença, a gente não pede exames complementares para investigar, como o Larissa até falou, então, os exames de neuroimagem e os outros exames de investigação, eles são negativos no transtorno de desenvolvimento infantil, no TDAH, na dislexia, no autismo, a gente às vezes pede quando a gente suspeita de um outro quadro, quando a gente suspeita de outro quadro neurológico, já pede imagem, mas a maioria das vezes não, não é necessário pedir, então, essa é a causa atual, digamos, essa é a definição atual relacionada à causa do espectro do autismo. muito bom, então, necessário observar, além dos fatores genéticos, o comportamento, os fatores ambientais, é isso? Isso, principalmente durante a gestação e durante o nascimento, sabe? Os fatores ambientais, ao longo do desenvolvimento da criança, depois da criança grandinha, eles não são determinantes primários para um transtorno do espectro do autismo, por exemplo, a gente está passando por uma situação há dois anos em que a gente precisou ter privação social, muitas vezes surge esse questionamento, o isolamento social, a falta, a dificuldade de ir para a escola, faz com que a criança fique autista, né? Na verdade, essa situação social ambiental não provoca um transtorno do espectro do autismo, ela vai colaborar de forma negativa para uma criança que já tem um transtorno de desenvolvimento outro, ou o autismo, ela vai colaborar de forma negativa, como um ambiente bem estruturado da criança também vai colaborar de forma positiva, mas não vai ser causador, então o ambiente sozinho não é causador de um transtorno do desenvolvimento infantil. Ótimo, e doutora Celina e Larissa quer fazer algum complemento? Larissa? assim, na verdade, né, Celina, com certeza explicou muito bem já, é só para complementar um pouco, porque a gente vem observando o aumento da incidência dos casos de autismo, alguns pesquisadores relatam que esse aumento está muito associado, por exemplo, a maior conhecimento dos transtornos por causa das campanhas e o maior número de diagnósticos, mas para mim, enquanto trabalho em prática escolar, né, eu vivencio isso no dia a dia, então a gente tem vários educadores aqui também, nesse ano a gente está se deparando, Celina, olha que interessante, com salas com três, quatro crianças diagnosticadas com autismo, isso na educação infantil, então eu tenho sala de educação infantil que quase toda sala tem uma criança, né, então a gente vê realmente, observa essa incidência, e aí é importante que a família observe muito os sinais de alertas associados ao transtorno, um dos sinais bem típicos é atraso na fala, né, a gente observa muito uma incidência elevadíssima nisso, mas não é só esses atrasos na fala, por exemplo, é a dificuldade no brincar simbólico, é a dificuldade de buscar o contato social com os pares, então tudo isso a gente já vem observando desde a primeira infância, né, e aí as pessoas ficam se questionando muito, ah, eu preciso esperar que meu filho comece a falar, por exemplo, com um ano ou dois anos, para eu buscar um acompanhamento ou com o neurologista ou com o psicólogo para fazer a intervenção, não, né, é importante observar um pouco desde o bebê se essa criança reage pouco, por exemplo, ao contato com os pais, inclusive, então são crianças que às vezes demonstram pouca alteração das feições, né, a mamãe vai lá, conversa um pouco com a criança e ela não reage, ela não sorri em troca, né, são crianças que às vezes ou choram excessivamente, pelo menos eu escuto muito isso dos pais, ou choram pouquíssimo, como se não reclamasse, a mamãe chega lá perto e me diz, Larissa, ele não me dava trabalho de nada, era um santo quando era bebê, né, então são aquelas crianças que não se queixam, né, quando são sujinhas ou quando estão com fome, então são sinais de alerta que já dá para ser observado desde bebês, né, e aí quando começam a surgir os marcos de desenvolvimento, às vezes há alterações motoras com relação ao atraso na marcha, mas é uma coisa, não sei se a Celina observa muito isso, mas é uma coisa que a gente não observa tanto, esse atraso na marcha, mas a gente observa a questão das estereotipias e o atraso da linguagem é muito típico no autismo, então a gente está se deparando de forma associada com crianças na educação infantil que estão com dois, três anos que não estão falando, né, e aí a gente vem àquela questão da pandemia, não necessariamente é um autismo, mas a pandemia sim, agravou ainda mais atraso no desenvolvimento, porque boa parte dessas crianças foram pouquíssimos estimuladas no ambiente familiar, principalmente crianças mais vulneráveis, então são crianças que foram excessivamente expostas a eletrônicos, por exemplo, não tinha tanto contato social com outras crianças ou com outros adultos que oportunizassem o desenvolvimento da linguagem adequado, então independente de uma hipótese de autismo ou não, é imprescindível que os educadores que observem crianças com dois anos ou com um ano ou com três anos que também já tem nas escolas que a gente vai observando com atraso de linguagem já encaminham automaticamente, pelo menos para um fonoaudiólogo, para que ele faça essa intervenção e já observe se há um quadro associado ao autismo ou não, se há um atraso no desenvolvimento. Eu creio que vocês falaram também qual seria o papel da família no processo de diagnóstico, no processo, não no pós-diagnóstico, mas durante o processo, é uma pergunta que alguns desejam saber e em que tempo, se existe um tempo para se ter um laudo ideal de uma criança. A família, a família é a primeira pessoa que está em contrato, é o primeiro grupo que está em contato com a criança. Muitas vezes, a família tem dificuldade de observar as dificuldades da criança. porque ela consegue ver, ela consegue ter resolutividade. Então, às vezes, uma criança com transtorno do espectro do autismo, ela é bastante funcional. Ela não fala, mas ela consegue, não necessariamente a criança com TEA não fala, né? A grande parte das crianças tem essa associação com o transtorno de linguagem e por isso tem o atraso da fala, como a Larissa falou. Algumas podem ser verbais, né? A maioria realmente tem comprometimento de linguagem, mas no seio familiar, aquela criança consegue funcionar, a família consegue entender que ela quer a água mesmo sem ela falar, porque ela vai lá, puxa o banquinho, sobe até onde tem a água e pega a água, ou ela puxa o braço da mãe e leva até onde tem a água, por exemplo, né? E aí a família, às vezes, tem um pouquinho de dificuldade de perceber que aquela criança tem uma falha de comunicação e de interação social. Então, seria muito interessante, né, as conversas, as orientações sobre o desenvolvimento adequado da criança para a família. Toda família que tem criança, ela deve ser instruída sobre o padrão típico. Então, muitas vezes, a criança faz movimentos repetidos e a família não percebe que ela está fazendo motivos. Até andar na ponta dos pés, algumas vezes, a família não percebe. Às vezes, a gente diz assim, ele está andando na ponta dos pés, a família não, nunca percebi. Achei que isso era normal, por exemplo, né, então a gente escuta muito isso. Então, orientar essas famílias, então, a escola, por exemplo, ela pode ter um papel interessante de orientação para a família, sabe, faz parte do contexto da educação infantil, mostrar para a família quais são os marcos ideais do desenvolvimento da criança. Os profissionais da área da saúde que cuidam do CD, do crescimento e desenvolvimento, da poeira e cultura, também tem um papel importante. Cada vez mais, a gente está investindo em capacitar esses profissionais, né, tem até uma perguntinha no chat que falava sobre alguns profissionais do SUS, não está nada. Então, a gente vem se empenhando em qualificar esses profissionais, sabe, e fazer estratégias de educação continuada para cada vez mais qualificar, né, a gente precisa lembrar que o transtorno do espectro e do autismo, ele vem com a incidência muito alta, a cada, como a Larissa falou, a cada 44 crianças, uma está apresentando o Téa, né, é bastante alto. Isso vem aumentando muito, porque isso vem sendo muito diagnosticado. Então, o transtorno do espectro e do autismo é algo relativamente novo. Então, alguns profissionais ainda não são muito familiarizados com esse quadro nu. Então, é um empenho nosso, a gente está sempre formando, capacitando, né, e aí, capacitar a família também para enxergar o desenvolvimento é muito interessante, por quê? É a família que precocemente vai suspeitar do Téa. Até a criança entrar na escola, por exemplo, é a família que está ali com a criança. Então, o bebê que não olha para os olhos da mãe na hora que mama, o bebê que tem dificuldade de dar atenção no sono e na alimentação, no respondimento aos estímulos externos, um bebê que é muito irritado a isso, um bebê que demora para aprender a bater palma, a dar tempo, a chamar com a mãozinha, mandar beijos, a estranhar, né, o bebê já começa a estranhar porque ele já percebe que aquela pessoa é sua mãe, quer dizer, ele já está conseguindo orientação social. Então, existem alguns indícios de desenvolvimento já no ano de vida que a família pode suspeitar. Não necessariamente uma criança com um desenvolvimento muito importante de vida, ela vai ter o espectro do autismo. Naquela pergunta da idade, qual a idade que a gente faz o diagnóstico do transtorno de desenvolvimento? A gente fala que um transtorno de desenvolvimento é para a vida toda, né? Então, a gente realmente tem que ter um cuidado nesse diagnóstico. Às vezes, a criança pode ter um quadro que não é definitivo, é transitório, e a gente precisa ter esse cuidado. Por outro lado, se a gente atrasar um diagnóstico de um transtorno de desenvolvimento, a gente atrasa a intervenção, e a evolução dessa criança pode ser pior por causa do atraso da intervenção. Antes, os critérios, os manuais de critérios diagnósticos, eles estipulavam que até os três anos, por volta dos três anos de idade, a gente faria diagnóstico. Hoje em dia, os manuais não taxam a idade. A gente pode fazer o diagnóstico antes dos três anos de idade. É muito seguro a gente fazer por volta dos dois anos de idade, mas antes dos dois anos a gente precisa suspeitar e precisa começar a intervenção, de preferência até no primeiro ano de vida. Mesmo que a gente vai fazendo intervenção, vai observando a resposta, vai fortalecendo aquela hipótese de diagnóstico, e por volta dos dois anos a gente confirme aquele diagnóstico. Então, às vezes, esse é um caminho, é uma opção da gente fazer, né? Mas, às vezes, a criança com um ano e meio, né, um ano e quatro, ela já tem todo o padrão típico de transtorno do espectro do autismo, sabe? Sim. E a gente já começa a intervenção. Então, o laudo, professora, que você comentou, o laudo, ele é muito importante para a gente garantir com que essa criança consiga as terapias. Os direitos, né? Garantir com que ela tenha os direitos no ambiente escolar, por exemplo. Então, surgiu uma pergunta ali do ATE escolar, né? Então, são alguns temas polêmicos que, às vezes, a gente precisa do documento para garantir esses direitos. Outros direitos mais que tem por aí. Então, o laudo, ele é muito importante. Mas o laudo, ele precisa ser criterioso. Ele precisa ser dado na época certa. Então, quando ele é dado de forma muito precoce, às vezes, ele se antecipa, né? Aí surge aquela fala, ah, a criança saiu do espectro do autismo. Na verdade, ela tem um transtorno de desenvolvimento que foi muito bem estimulado e não evoluiu com o padrão do Téa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de fazer esse diagnóstico final, né? E a gente tem que qualificar esse diagnóstico. Então, não basta dizer a criança tem autismo. Não basta dizer isso. A gente tem que dizer assim, a criança tem uma dificuldade no desenvolvimento de comunicação social, a criança tem comportamentos inadequados, e isso conclui como um espectro do autismo, por exemplo. A criança tem transtorno de linguagem associado, ou ela tem uma linguagem não funcional. A criança tem indícios de um outro quadro, muitas vezes, a criança tem a associação de um TDAH, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Às vezes, a criança tem um transtorno de alimentação, então, às vezes, a criança tem um transtorno de seletividade alimentar. Às vezes, tem um transtorno de aprendizado escolar, por exemplo, transtorno do sono. Então, tudo isso precisa ser qualificado na hora de se fazer um diagnóstico, sabe? Na hora desse laudo. Sim, sim. A importância, justamente, desse... Quando a gente pergunta, né, uma pergunta da família, que tempo se leva para se construir, para se dar um diagnóstico? E, assim, o diagnóstico, ele não é uma sentença. A gente sabe que o diagnóstico, ele é para garantir os direitos da criança, como você bem colocou. A importância do acompanhamento terapêutico, a importância do profissional de apoio. Então, tudo isso precisa ser bem cuidadoso, bem cauteloso, porque, às vezes, o que passa a ser uma necessidade da criança, às vezes, deixa de se tornar a criança independente, né, esse profissional. por isso que é bem cuidadoso, é bem cauteloso. E a família, né, uma das perguntas é essa, a família é parceira na construção desse diagnóstico junto com a escola, né, a escola é parceira da família, porque, como você colocou aí, um ano e um e meio, o processo de adaptação na escola, né, o início, a creche, nós temos aqui, né, do município de Lagoa Nova e também de outros municípios, uma representação muito boa da educação infantil nesse momento de hoje. E isso nos deixa muito felizes, né, inclusive a coordenadora da educação infantil, Marília, ela está aqui, e ela foi uma das colocações, né, das reivindicações dela, né, de quanto coordenadora, todos os professores, né, da escola que ela trabalha, que participassem desse momento. Então, conhecer as etapas do ensino infantil, da educação infantil, as etapas do desenvolvimento infantil, né, e os fatores, né, que nele, né, vai acontecendo durante esse processo de desenvolvimento, então, o profissional conhecer isso aí é muito importante para se tornar parceiro com a família, né, para ajudar a família na construção, né, desse processo, né, que não é uma coisa simples, né, mas que precisa, sim, desse olhar. E aí, vem também uma pergunta, quais são as barreiras, né, mais encontradas nos casos de autismo, quais são as principais, as que vocês encontram mais no, no, nos consultórios, né, em linhas gerais, porque são, né, a gente sabe que cada criança é única, mas existem aquelas, né, que têm mais comprometimentos ou menos, em que situações existem as comorbidades, em que situações vocês utilizam a questão da medicação, então, só para vocês, para as duas. Eu vou falar de novo, aí, se Larissa quiser falar depois. Quer falar primeiro? Pode ir lá. Deixa eu falar primeiro, eu gosto de falar, mas eu vou deixar você falar, Larissa, a gente tem uma lista de barreira, então, infelizmente, é uma lista até um pouquinho extensa, né, a primeira barreira é na própria busca ao diagnóstico, né, então, essa parceria com a escola, por exemplo, é muito importante. Às vezes, a gente vê que a escola suspeita e a família, e não sabe se chegar até a família, ou a família resiste, às vezes, a família suspeita e a escola não está percebendo, então, na educação infantil, é muito importante que o profissional, ele tenha um olhar diferenciado para desenvolvimento, né, então, criança na educação infantil, ela não está ali para aprender a ler e escrever, né, ela está com objetivos de desenvolvimento que vão prepará-la para a alfabetização, né, então, a gente tem os itens básicos de desenvolvimento, né, um deles é a comunicação, então, a criança pequenininha, a gente não precisa esperar que ela fale para suspeitar do espectro do autismo, então, às vezes, a gente está com muitos pequenininhos que ainda não falam, aí diz assim, não, vamos esperar ele falar para ver se é realmente o transtorno do espectro do autismo, e às vezes, ele não chega a falar, né, mas a gente pode observar o comportamento daquela criança na escola, quando ele chega na escola, ele procura primeiro as crianças, as pessoas, ou ele procura os objetos, né, a criança com o transtorno do espectro do autismo, ela tem um interesse maior pelos objetos, então, ela prefere os objetos do que as crianças, é lógico que isso não é uma regra para todo mundo, mas isso é um modelo, né, isso é uma grande parte das crianças fazem isso, ou isso são sinais de alerta, né, não quer dizer que toda criança com TEA vai ser assim, mas são sinais de alerta que a gente precisa prestar atenção, qual é o interesse daquela criança, ela se interessa pelas pessoas, ou ela se interessa mais pelos objetos, e quando está na roda de conversa, na roda da música, na roda da leitura, aquela criança consegue se manter na roda, ela consegue entender aquele contexto social do ambiente escolar, ou ela se levanta e ela se despeça, e ela não entende, ou ela não dá devida atenção àquela atividade, e quando ela está com a outra criança, como é que ela interage com a outra criança? Ela brinca com a outra criança ou ela só está do lado da outra criança, em paralelo, né, e quando ela explora um brinquedo, como é que ela explora? Ela usa da funcionalidade ou ela explora de uma maneira muito primária, né, então, são itens que a escola pode ir observando e pode ir sinalizando com essa construção de parceria, então, um dos primeiros em partes, as primeiras dificuldades que a gente tem é de se observar os sinais de alerta para o transtorno do espectro do autismo, aí, beleza, então, passando desse daí, foi observado, o outro impasse é chegar até o profissional especializado, então, muitas vezes, existe uma peregrinação da família até os profissionais, algumas vezes, essa peregrinação acontece porque há uma dificuldade de se chegar até os profissionais, mas algumas vezes, não, algumas vezes, essa peregrinação acontece porque a gente se depara em outro problema desse diagnóstico, é na recusa diagnóstica, então, ele chega num profissional, não aceita, vai para outro, não aceita, vai para outro, não aceita, então, essa recusa diagnóstica também é um problema, e aí, quando acontece o diagnóstico, a outra dificuldade vai ser conseguir as terapias, então, conseguir as terapias, conseguir as adequações, as adaptações, às vezes, é um problema, né, então, a gente tem muitas barreiras relacionadas ao transtorno do espectro do autismo, eu faço parte da Larissa, então, não paro. Eu acho que, assim, minhas colocações seriam bem similares ao que já foi falado, né, e aí eu vou trazer um pouco da vivência enquanto escola escolar, de escolas públicas, principalmente, a gente sabe que a gente se depara muito com famílias que, de fato, negam a possibilidade de um diagnóstico, né, então, a gente tem uma recusa significativa de encaminhar várias vezes, conversar com essa família, orientar, acolher, mas, mesmo assim, ainda persistem nas recusas, porque, por exemplo, elas esperam o tempo da criança, entre aspas, né, e aí vem aquela lenda antiga que faz anos que a gente vem tentando desmistificar de que cada criança tem seu tempo, então, a gente sempre ressalta muito para essas famílias e para os educadores também que fazem parte do dia a dia dessa criança, ou seja, gente, a escola é o segundo ambiente que a criança mais passa o tempo na vida dela, né, então, com certeza, o papel da escola nesse processo é imprescindível e é fundamental entrar em contato com essa escola, com esses educadores para entender um pouco da percepção do desenvolvimento que eles têm, né, e aí, assim, apesar de todo esse processo, a gente percebe famílias que se recusam a admitir, né, esse diagnóstico, e aí também vem com aquela barreira que a doutora Selina bem colocou, né, é das terapias e quando a gente pensa numa família e vulnerabilidade social, isso ainda é mais impactante, porque ela conta com serviços de saúde em boa parte dos municípios extremamente escassos, que não dispõem, às vezes, de psicólogo ou se dispõe, é de um psicólogo para o município inteiro, né, que às vezes não dispõe de uma terapia ocupacional para trabalhar as questões de alterações sensoriais de crianças que precisam, de fato, desse acompanhamento, que não dispõe de um funodiólogo ou se dispõe só de um para atender todo o município, então, a gente tem crianças de autismo com alto funcionamento, né, com prejuízos significativos, mas também tem aquelas com prejuízos mais leves, que precisam também de acompanhamento terapêutico, né, que precisam também dessa intervenção com outros profissionais, e a gente observa esse impasse nesses municípios com a pouca oferta de um serviço para uma família que não pode pagar, né, então, assim, eu acho que é um dos maiores entraves que eu vivencio na minha prática, e infelizmente, isso impacta significativamente no prognóstico dessa criança, então, a intervenção precoce, ela muda significativamente esse prognóstico, né, ela oportuniza que essa criança se desenvolva, e aí, quando essa intervenção não acontece, a gente percebe que há um impacto bem maior, né, nessas demandas que já vinha apresentando na educação infantil, então, eu vencio muito isso, infelizmente. Céline, só para complementar, teve uma informação, uma pergunta aqui bem interessante, né, sobre o uso do extrato de canábis para o tratamento do autismo, né, é uma coisa que o pessoal está falando muito sobre isso, e aí, alguém perguntou e disse que gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão. Está desligado o microfone. Desculpa, desculpa. O transtorno do espectro do autismo, a gente já falou que é um transtorno de desenvolvimento, não é uma doença, e se não é uma doença, a gente não trata com remédio, a gente não trata com medicação, é uma questão de desenvolvimento, e eu preciso trabalhar esse desenvolvimento, eu preciso prevenir complicações de um desenvolvimento não adequado, digamos assim, como, por exemplo, uma dificuldade do aprendizado escolar, como, por exemplo, um prejuízo social, né, como, por exemplo, comportamentos inadequados frente a uma dificuldade de comunicação, por exemplo. Então, são complicações que aparecem por conta do transtorno de desenvolvimento, então, eu preciso trabalhar esse desenvolvimento, trabalhar estratégias para um bom funcionamento dessa criança, e não o que a gente trata. agora, existem realmente alguns sintomas que eles estão interferindo até mesmo na intervenção de desenvolvimento dessa criança, então, às vezes, a criança tem uma comorbidade, por exemplo, às vezes, ela tem TDAH associado e a gente precisa dar um psicoestimulante, às vezes, ela tem distúrbios de comportamento com agitação e agressividade, e a gente precisa usar uma medicação neuroléptica, então, a medicação que a gente mais costuma prescrever, acho que teve até uma pergunta ali, a risperidona, por quê? Porque os estudos mostram que de todas as medicações, a risperidona é uma das mais eficazes, mas ela tem alguns efeitos colaterais, então, o aripiprazol é uma outra medicação que também pode ser usada, e outras medicações neurolépticas também podem ser usadas, a gente escolhe a medicação de acordo com o sintoma que a gente está precisando melhorar daquela criança, e de acordo com o perfil daquela criança, então, uma criança que tem uma obesidade, às vezes a gente deixa de escolher determinada medicação, por exemplo, às vezes a criança tem de chuva do sono, e a gente precisa introduzir medicação por causa do sono, porque a criança não dorme bem, ela não rende bem no outro dia, ela não tem atenção, ela tem mais agressividade, então, a gente precisa, às vezes, introduzir medicação por causa disso, e a cannabis, ela termina atualmente, está muito no auge, e ela termina sendo uma opção, mas ela não é ainda uma opção cientificamente respaldada, a gente ainda não tem um respaldo suficiente para uma prescrição da cannabis. Então, a senhora não recomenda ou só... a gente tem um respaldo para o uso na epilepsia, sabe? Então, na epilepsia, os estudos científicos, eles já mostram evidências significativas, alguns estudos para o espectro do autismo sugerem até algumas respostas, mas a gente ainda não tem informação científica suficiente, então, eu termino não prescrevendo, não prescrevo porque eu não tenho informação científica suficiente sobre os efeitos positivos, sobre os efeitos colaterais com o uso a longo prazo, a gente sabe que a medicação extraída da cannabis, ela tem alguns elementos, que alguns são benéficos, outros são maléficos, então, por exemplo, a gente tem um componente chamado THC, que ele pode ser deletério ao desenvolvimento neurológico, e muitas dessas medicações com base na cannabis, elas não conseguem extrair o THC, então, alguns estudos sugerem que o uso crônico do THC, ele é prejudicial, alguns estudos já sugerem que o CBD, que é o outro elemento, ele pode ser benéfico para o comportamento, para o nível atencional, mas isso ainda não tem ainda uma forte informação científica, né, e aí como eu faço medicina baseada na ciência, né, eu sou pesquisadora, eu faço ciência, eu não tenho segurança de prescrever sem informação científica o suficiente, sabe? resultados que realmente deram certo, né, doutora Celina? É, exatamente. Doutora Celina, em casos de agressividade, né, falando assim bem, né, de uma forma bem, bem real, casos de agressividade, ou de auto, né, da criança que se automutilam, que bate muito a cabeça, ou como é a indicação, qual é a orientação para a família, né, se é questão de medicamento, também as terapias, com certeza, vai ter uma grande contribuição, mas mesmo com as terapias, e mesmo assim, as questões agressivas, as situações agressivas são recorrentes, e o que vocês, como vocês trabalham, quais são as orientações para a família, para a escola, o que vocês, como vocês podem estar nos ajudando a minimizar, potencializar outros caminhos para que essa criança não... O Transforma do Espectro do Autismo, ele tem alguns critérios para a gente fazer diagnóstico, sabe? Então, tem dois grandes grupos de critérios, falha de interação e comunicação social, que na maioria das vezes vem acompanhado com o distúrbio de linguagem, mas o critério é falha de comunicação social. O outro critério é interesses diferentes, comportamentos repetitivos, disfunções sensoriais, comportamentos ritualizados, hiperfocos, os critérios são esses. Então, veja que eu não falei em agressividade como critério do espectro do autismo. A agressividade não é critério para o espectro do autismo, para o diagnóstico. Sim. Por outro lado, a agressividade, ela é um dos motivos de maior preocupação no transtorno do espírito, porque às vezes ela está presente. E às vezes ela está presente de uma maneira bem incomodativa, com a heteroagressividade ou a autoagressividade. Às vezes a criança vai com a cabeça na parede, às vezes a criança se morde muito, às vezes a criança agride o outro. Então, a agressividade muitas vezes é motivo de tratamento medicamentoso. Mas quando a gente vê a agressividade em uma criança com TEA, a gente já vê não é critério para TEA. Então, deve ter algo por trás daquela agressividade. Então, a gente precisa fazer essa pergunta. O que é que está por trás da agressividade? É uma criança que tem um distúrbio de processamento sensorial e quando ela chega na escola, a agitação da sala, o barulho, deixa essa criança agitada e ela fica agressiva por causa disso? Eu vou dar remédio para a agressividade. Eu vou cuidar dessa questão sensorial, eu vou cuidar desse ambiente que essa criança está inserida. Será que essa criança tem um problema de comunicação? Imagine se a gente está assim, com a boca fechada, a gente não tem muita atenção auditiva e a gente precisa se expressar para outra pessoa e a gente não sabe se expressar. O que é que a gente vai fazer? A gente vai se agitar e a gente pode, inclusive, ser agressivo com a outra pessoa. Então, algumas vezes, a agressividade está relacionada à falha na comunicação. Faz alguma coisa com você e você não sabe se comunicar, você realiza. Você quer alguma coisa e você tem uma inflexibilidade, tem uma dificuldade de aceitar o que vem de fora e aí você bate sua cabeça no chão porque você não se comunica bem. então, se o problema for esse, eu não vou medicar por causa de uma falha de comunicação. Estratégias para melhorar aquela comunicação. Tanto a comunicação da criança receber como a criança se expressar. Eu vou dar suporte para a comunicação. Muitas vezes, a agressividade está relacionada à inflexibilidade. Então, por exemplo, eu tenho uma criança que ela estava muito agressiva, ela estava bem sobre ficar agressiva na escola. todas as vezes que ela chegava na escola, ela derrubava todas as cadeiras, ela brigava com todo mundo. E a gente estudou, foi analisar e a gente identificou que por quê? As bolsas ficavam no lado da sala e aí a professora resolveu mudar e botar as bolsas para o outro lado. Essa criança era inflexibilidade, organizava, ela não conseguia entender aquela mudança e ela ficava agressiva. Então, a gente recorrigiu esse problema, criou outras estratégias para essa criança se flexibilizar mais. Por exemplo, antecipar as informações, olhe, a gente vai mudar as posições das cadeiras e essa criança se adequa melhor. E não precisou medicar. A família vai ajudar a criança. Então, sempre que a gente se depara com agressividade, a gente precisa analisar o que está por trás daquela agressividade. E se mesmo assim a gente não identificar ou se mesmo assim a agressividade foi... Aí a gente precisa sim medicar e a gente precisa criar algumas estratégias comportamentais para ajudar essa família e essa escola. Então, muitas vezes, a psicologia termina orientando que estratégias realizar para poder a gente minimizar os conflitos frente à agressividade da criança. Excelente. Ótimo. Muito bom. Só para complementar um pouco, é interessante também observar como bem que foi colocado, que tipo de situação está ocasionando essa agressividade e também se é uma forma de expressão emocional. Então, por exemplo, ah, eu estou irritado, eu estou frustrado, que também tem a ver com aquela situação de inflexibilidade, né? Estou triste, estou com medo. Então, assim, são crianças que não conseguem se expressar tão adequadamente. Apesar disso, gente, eles sentem. Então, assim, vamos desmistificar um pouco tudo isso. As pessoas ficam dizendo que a autista não sente a emoção, claro que sente. Eles só vivenciam essas emoções de forma diferente pela dificuldade de se expressar verbalmente sobre o que está sentindo, né? E aí vem o processo de comunicação social. Não é que ele não saiba falar, mas é a dificuldade de esclarecer com mais gratidão o que é que está acontecendo, o que é que ele está vivenciando. Então, esse processo de agressividade, de alta agressividade, ou então com outra pessoa, também pode ser uma forma de expressar a emoção. E, de fato, assim, recomendaria que buscasse um acompanhamento terapêutico, né? Buscasse um psicólogo para também trabalhar tudo isso. A escola, obviamente, pode ajudar a tentar identificar em que tipo de situações isso está acontecendo e observar se é por causa de questões emocionais ou de alguma rigidez cognitiva, de alguma dificuldade de lidar com alguma mudança do dia a dia da rotina escolar, né? Mas, com certeza, assim, a importância de tudo esse processo é investigar, né? Autismo é muita investigação, desde o início das hipóteses diagnósticas até o processo de todo o acompanhamento, de fato. Isso. Larissa tem uma pergunta ainda sobre a questão das avaliações. Elas precisam ser refeitas periodicamente, as avaliações neuropsicológicas? Eu não sei se a doutora vai concordar ou não comigo, depende, né? Sempre depende muito. Eu vejo muitos profissionais sempre solicitando para que seja refeito. Isso é interessante para observar o perfil de funcionamento cognitivo ao longo das intervenções. É benéfico, né? A cada dois anos a gente consegue observar se a intervenção foi benéfica, se melhorou em alguns aspectos ou se manteve em outros. Mas, em alguns outros casos, por exemplo, eu vejo muito em deficiência intelectual. Boa parte dos prejuízos de funcionamento cognitivo eles vão se manter, né? Mesmo com as intervenções, por exemplo, pelas dificuldades de evoluir de acordo com a idade. Mas, por exemplo, para um quadro de autismo, né? E outros transtornos, talvez como um TDAH, por exemplo, que é outro transtorno do neurodesenvolvimento, é interessante refazer essa avaliação para observar se as intervenções terapêuticas que estão sendo benéficas. Né? E se a Helena quiser complementar um pouco, assim, concordar ou não, discordar, até porque ela faz muito acompanhamento periódico, né? Eu, particularmente, e os pacientes depois que pegam a avaliação, raramente eles retornam depois de dois anos para refazer esse processo avaliativo, porque eles buscam muito esse diagnóstico, apesar de eu reforçar muito, porque a importância é saber as fragilidades e as dificuldades, mas não a busca de fato é pelo diagnóstico, infelizmente, até agora. Eu acho que existe uma regra, sabe? De quantas vezes fazer, qual é a... Isso é individual. No TEA, a gente tem muito isso, sabe? Cada criança, ela tem um transtorno do espectro do autismo. Cada criança tem um momento, tem o seu modelo de intervenção, o seu modelo de avaliação. Então, tem até uma pergunta ali que era assim, qual é a idade ou foi você que fez, professora? Qual é a idade que a gente vai fazer uma avaliação neuropsicológica? Então, existem alguns testes estruturados, a Larissa também me corrija se eu falar alguma coisa errada. Existem alguns testes estruturados que são para determinada faixa etária, mas uma criança pequena, dois anos, a neuropsicóloga pode fazer uma avaliação, muitas vezes, com menos testes ou sem testes também, mas é possível se fazer uma avaliação bem precoce. E com alguns testes estruturados, já vai ser uma criancinha maior. Então, às vezes, eu consigo que a neuropsicóloga faça avaliação para mim estruturada a partir dos três anos de idade, por exemplo, eu já tenho alguns testes em esquidão para fazer. Tem crianças que não conseguem, tem crianças que têm quatro anos de idade, ela não consegue fazer a avaliação neuropsicológica estruturada, por exemplo. Então, essa idade, né, também vai variando de acordo com o perfil da criança. E a outra coisa é que, qual é o meu objetivo? O que eu estou precisando com aquela avaliação neuropsicológica? Muitas vezes, a gente precisa de um parecer neuropsicológico para ver o perfil daquela criança em relação ao diagnóstico dela. Aquele perfil vai me ajudar no diagnóstico. É uma criança que tem um perfil de transtorno do espectro do autismo? É uma criança que tem um perfil de um transtorno de desenvolvimento intelectual? É uma criança que tem um perfil de um TDAH, por exemplo? É um perfil de um transtorno de aprendizado? Qual é o perfil daquela criança? Então, naquele momento, a avaliação neuropsicológica vai me ajudar no diagnóstico. Se eu precisar fazer alguma compreensão, né? Então, eu estou fazendo, eu fiz a diagnóstica e daqui a algum tempo essa criança não vem evoluindo bem. Ela está evoluindo muito mal, com piora do nível atencional. Uma avaliação neuropsicológica nova vai me ajudar. Será que essa criança está evoluindo com outro perfil? Será que ela está progredindo negativamente? Será que ela evoluiu positivamente de algumas funções que eram ruins, por exemplo? E essa não está sendo de uma outra natureza? Então, às vezes, a gente repete a avaliação neuropsicológica. Mas tudo isso é muito individual, né? Cada paciente tem sua necessidade. Eu observo muito também, assim, às vezes, o paciente ser novamente encaminhado, porque naquele momento que ele estava vivenciando o estágio de desenvolvimento dele, por exemplo, observa-se claramente algumas demandas. por exemplo, aí de repente, no curso de desenvolvimento de acordo com as intervenções terapêuticas, observou-se outra demanda com possibilidade de uma comorbidade, por exemplo, né? Então, por exemplo, ou tem uns prejuízos e se manteve, né? Ah, o diagnóstico é que a criança está com autismo, que é a demanda que a gente vem discutindo atualmente. Mas a gente observa que os prejuízos atencionais, apesar de todas as intervenções terapêuticas, se mantêm. Então, será que a comorbidade não é também de um TDAH, né? Ou então, por exemplo, fiz esse diagnóstico da criança com autismo com dois anos, e aí, com o passar dos anos escolares, a gente observa que a criança não está evoluindo em termos de aprendizado, em termos de reconhecimento numérico, em termos de raciocínio lógico-matemático, e aí a gente observa que essa criança tem comorbidade com deficiência intelectual. Então, por isso também tem a importância de fazer essa avaliação também para investigar alguma possibilidade e uma comorbidade. Às vezes, a criança, gente, ela realmente não se adequa, como a doutora Celina colocou, né? A gente tem a análise quantificável que através dos instrumentos que dá para aplicar, por exemplo, testes mesmo com a criança a partir de alguns meses de vida, né? Que a gente tem a Bailey, tem o Som R, que é um teste de inteligência que é aplicável a partir de dois anos de idade, mas também tem escalas de desenvolvimento como o Denver que dá para aplicar também com zero anos, zero meses. Então, tudo isso são instrumentos que subsidiam esse diagnóstico, esse processo investigativo de atraso no desenvolvimento, de funções cognitivas. Então, depende muito da estrutura do profissional. Por exemplo, eu particularmente só avalio a partir de dois anos de idade, né? Eu não tenho estrutura ainda para avaliar crianças de menores de dois anos ou com meses de nascido, por exemplo. Minha sala não oportuniza isso. Então, alguns profissionais já avaliam recém-nascidos. E aí, é interessante, de fato, observar qual é a demanda, né? E vamos lá. Existe uma pergunta também, doutora Celina, que em alguns casos o pessoal está pedindo a revisão do laudo. é como se, pronto, eu vou dar entrada num processo de, por exemplo, redução de carga horária, ou vou dar entrada em algum processo de medicação. E aí, esse laudo já foi dado quando a criança tinha três anos, quatro anos. E agora, novamente, está se solicitando como se a criança que tivesse autismo, ela tivesse ficado boa e a mãe tivesse solicitado. como se o autismo fosse tratado como uma doença, em que a criança tomou uma medicação e não tem mais autismo. Então, nessas situações, a gente percebe que o laudo está sendo pedido novamente como uma forma de afirmar se a criança ainda tem autismo. Ou então, somente numa atualização de data. Ou então, atualização de data, mas em boa parte dos casos foi considerado isso. para saber se realmente a criança tem. Essa história, essa questão do laudo, acho que precisa saber quem está precisando do laudo, né? Teoricamente, o laudo era para a família, mas o laudo ela garanta os direitos. Então, para que fim vai ser esse documento? Se é um documento legal, né? Então, é para essa criança ter um benefício? Então, geralmente, quando é um órgão que vai conceder o benefício, o BPC ou um outro benefício, eles querem um laudo atualizado, sabe? Independente se é espectro do autismo ou outro quadro patológico, eles querem um laudo atualizado. Aqui no nosso estado já tem uma lei, né? Que fala que o diagnóstico do espectro do autismo, ele tem validade indeterminada. Uma validade definitiva, a gente não precisa renovar esse diagnóstico, né? Mas, às vezes, os laudos têm outros propósitos. Por exemplo, algumas operadoras de saldo, elas precisam autorizar as terapias e aí elas precisam de um laudo terapêutico, né? Dentro do laudo, a gente não consta apenas o diagnóstico, né? A gente qualifica aquela criança para o momento que ela tem mal. Então, qual é o nível de funcionalidade e de dificuldade que essa criança tem no momento? Qual é o planejamento terapêutico dessa criança no momento? Então, há quatro anos ela precisava fazer uma terapia diária, intensiva. Hoje, ela precisa fazer uma terapia duas vezes por semana. Então, algumas vezes, a atualização desse laudo, ela é diretiva para um laudo terapêutico, para o programa terapêutico. Algumas vezes, surgem comorbidades e a gente amplia a terapia. Então, antes a criança fazia uma terapia que não era intensiva e hoje a gente está pedindo uma intensiva. Então, eu preciso pôr isso em laudo. É uma mudança de terapia. Às vezes, a escola pede o laudo. Essa história de só pedir o laudo para renovar a data, aí isso daí é uma burocracia, né? Isso aí não é correto porque o... é o definitivo. Só mudar a data não faz sentido. Então, a gente não precisa estar renovando o laudo só para renovar a data. agora a gente precisa reescrever o laudo, né? Então, às vezes, a escola pede porque a escola está precisando de orientação de trabalhar com aquela criança, que, na verdade, não é uma questão médica, né? Eu como... Médico, eu não sou pedagoga, eu cuido do desenvolvimento infantil, mas eu posso, sim, listar as demandas que aquela criança tem. E a equipe terapêutica vai ajudar a escola a fazer o seu planejamento, a fazer o seu PEI. Em que situações, em que situações, doutora Celina, a senhora solicita o PEI? Você solicita o PEI? Há muitos anos, né, as nossas crianças, elas iam para a escola especial, né? Vocês lembram disso, que tem escola especial? Meu filho estuda na escola especial. A gente não tem mais escola especial, né? Todo mundo está na escola regular, mas todo mundo não é igual. então, se a criança tem um transtorno do espectro do autismo, é uma criança que precisa de suporte, ou de nível 1, nível 2, ou nível 3, que são os graus do espectro do autismo. De acordo com a necessidade de suporte, a gente fala do nível. De suporte. E o suporte é na vida, o suporte é na escola. Como é que esse professor vai dar um suporte do ponto de vista pedagógico se ele não fizer um planejamento individualizado? É lógico que para determinada criança, um PEI vai ser muito aprofundado, muito detalhado. Para outra criança, ele vai sofrer algumas modificações, mas o PEI, ele é recomendado para toda criança que precisa de suporte. Então, teoricamente, toda criança com TEA vai precisar de um PEI. Teoricamente. Então, assim, a gente recomenda... Agora, termina que na prática a gente consegue o PEI naquelas crianças que têm comprometimento mais. E naquelas escolas que se empenham. Algumas vezes, a escola até se empenha e não sabe fazer. Aí, a gente vê se a equipe multiprofissional dá um suporte para a escola de elaborar, aplicar e revisar o PEI. Não basta elaborar no começo do ano e pronto, está feito. Exato. Precisa acompanhar, refazer, ver o que deu certo, o que não deu, refazer as ações, as estratégias e os recursos. Não é isso? E aí, pode falar, Lari. E aí, pessoal, vamos até traduzir o que é PEI, porque você vejo muito que você fala nas siglas e eu acho que algumas pessoas não sabem o que é. Plano de Desenvolvimento Individualizado, que deve ser realizado para os alunos que têm necessidade de acompanhamento especial, independente de laudo. Então, se eu observo que meu aluno está com dificuldades em alguns aspectos de aprendizagem, ele precisa desse plano de desenvolvimento individualizado para que ele consiga acompanhar a turma ou pelo menos amenizar alguns prejuízos. E aí, é interessante, por exemplo, o que a doutora a Salina colocou sobre aquelas crianças com autismo, por exemplo, com mais dificuldades, mais graves. E aí, eu vejo muito na minha prática do dia a dia, algumas escolas ainda focando no processo de autoabertização. Então, por exemplo, eu vou dar para vocês um relato de uma criança com autismo que eu me deparo ainda, é uma criança de oito anos, ela tem uma fala ecolálica muito impressionante, toda vez que a gente termina de falar, ela repete a mesma coisa que a gente falou. Então, ela não tem uma comunicação social bem desenvolvida nesse processo e aí, ela não reconhece nenhuma letra, não reconhece números, não tem consciência de raciocínio lógico e matemático. Então, em termos de aprendizagem, ela não está desenvolvendo. Só que também é uma criança que não tem boa autonomia nas suas atividades de vida diária. Então, é uma coisa que eu reflito muito com os educadores que eu acompanho. De fato, será que traz a vida desse sujeito dessa criança é crucial que a gente faça com que ela aprenda a lei e a escrever se os impactos na vida dela são mais nas autonomias de vida diária? Então, a escola não tem só um papel de alfabetizar, de alfabetizar, desculpe, a escola tem um papel social de formar esse sujeito para a vida. Então, às vezes, para a vida de algumas crianças, é mais imprescindível que a escola auxilie em autonomia, auxilie em algumas habilidades de desenvolvimento de raciocínio, de identificação, por exemplo, de até algumas coisas básicas, como identificação de frutas, de coisas que vão ser imprescindíveis para a vida dela. E não necessariamente que ela seja alfabetizada, porque tem crianças que não vão conseguir ser alfabetizadas, pelos prejuízos que ela tem, ou do autismo, ou de uma deficiência intelectual comórbida. Então, é uma coisa que, para os educadores que estão aqui nos ouvindo, é muito importante que a gente coloque muito em mente. Assim, meu papel não é apenas alfabetizar, mas sim, então, em desenvolver esse sujeito para a vida. Eu tenho um papel social nesse processo também. Tá? Pronto. Eu acho que era só isso mesmo. Então, assim, gente, nós temos só, agora, creio que as chatas já foram respondidas, né? As que nós também, quantos educadores tínhamos também. O plano de ensino individualizado, né? Ele é sempre, ele vem com alguns elementos que realmente eles, é necessário para que a gente possa estar atendendo essa criança na especificidade dela, né? A doutora Celina, ela sempre também está solicitando, né? Nos laudos, nos encaminhamentos, e a importância, queremos também aqui já destacar a importância dessas, eu digo, cartinhas, né? Desses encaminhamentos, porque eu acho muito bacana quanto profissional, a escola receber a cartinha, né? O fono, cada profissional recebe, né? Da, pelo menos das crianças que eu recebo, de doutora Celina, sempre vem com esses encaminhamentos, essas orientações à escola, essas orientações dos profissionais, a psicopedagogia, o que é que é preciso ser potencializado naquela criança, quais são as barreiras encontradas, então isso é muito bom, isso nos ajuda muito, isso é um trabalho em rede, isso é um trabalho onde todo mundo, né? Precisa da realização dele dessa forma, para que a gente consiga atender as necessidades específicas dessa criança, né? as avaliações de Larissa, onde vem cada coisa destacada, especificando, né? O que aquela criança precisa ser trabalhada, quais são as áreas de maior comprometimento que precisam ser estimuladas. Então, assim, esse momento de hoje nós consideramos ele de suma importância, né? Aqui são muitos elogios, o pessoal querendo, de alguma forma, compartilhar com alguém esse momento que não pôde estar, né? Nós temos um número significativo de pessoas, né? Pessoas de vários lugares, e isso foi super produtivo, né? Hoje nós estamos aqui até esse momento com 140 pessoas, então isso é riquíssimo, numa quarta-feira onde todo mundo já está saindo para um feriado, né? E aí vou passar para a Catarina, para ela fazer só mais duas questões para encerrar, e também tem uma mãe que perguntou quais são as orientações que vocês dão para a criança que está caminhando em ponta, né? Que continua na pontinha do pé, e quais são os caminhos, quais são as orientações que vocês conseguem, qual é o profissional que pode estar fazendo, para que ela não fique indo para um e para outro e vá direto para uma pessoa que realmente possa estar auxiliando. Posso responder? Sim. Toda criança, né? Cada caso é um caso, né? Então, não adianta a gente dar uma dica e acertar sem ver a criança, né? Então, a criança pode fazer ponta de pé porque ela tem uma retração tendinha do tendão, tendão de Aquiles, e ela andar na ponta do pé. Mas a criança com pé, ela não anda na ponta do pé porque tem retração. Às vezes, ela faz uma retração de tanto fazer ponta do pé. Às vezes, a criança anda na ponta do pé porque ela tem uma discussão sensorial que a gente fala proprioceptiva. A situação do seu próprio corpinho e aí ela vai e levanta o pezinho. Uma dificuldade sensorial tátil. Encostar o pé no chão é ruim pra ela. E ela vai e levanta, ela se sente mais confortável levantando o pezinho. Às vezes, a criança faz ponta do pé porque ela faz uma estereotipia. Ela tá contente, ela levanta o pezinho. Ela vai fazer alguma coisa, ela vai, às vezes, tá relacionada até à discussão executiva. Ela vai fazer algo, aí ela levanta o pezinho, né? Então, assim, existem algumas justificativas que a gente faz do pé. As causas mais frequentes estão relacionadas às discussões sensoriais, né? Então, a gente sempre recomenda a intervenção sensorial, sensório e motora pra que essa criança melhore essa ponta de pé, né? Mas a gente precisa bem avaliar bem direitinho os cor menores. cada coisa que a criança faz, uma estereotipia, um maneirismo, uma forma de brincar, cada item desse tem uma justificativa. A gente acerta na intervenção se a gente buscar a justificativa e a gente trabalha em cima disso. Se a gente fazer uma regra geral pra todo mundo, a gente pode errar, entendeu? Não precisa bem esclarecer direitinho, fazer essas avaliações, e aí a gente acerta na intervenção. Geralmente, a terapia ocupacional é um profissional que tem que ter com essa historinha da ponta do pé. Ótimo, excelente. Catarina, você vem, eu vou passar agora pra Catarina, a gente já tá chegando ao finalzinho, né? 9h22. E ela vai fazer duas perguntas pra que a gente possa estar fechando aqui nossos comentários. e relatar os comentários, né? Os elogios que são inúmeros aqui. Boa noite a todos. Uma das mães comentou, a Giovanni, ela comentou, e é uma pergunta aberta para as duas, o que fazer pra um município ele dar esse tipo de suporte pras crianças? Quando você estava falando sobre o suporte na escola, ela também comentou que quando não tem esse suporte no município, como ela deve agir? Como é que ela pode colaborar, e nós todos podemos colaborar, com a elaboração de políticas públicas nesse sentido? E aí, Celina, esse pepino vai ser pra mim ou pra você? Pessoal, assim. É bem complicado, né? Com relação a essa questão da disponibilidade do município, alguns municípios, eles alegam que não recebem recursos para contratar determinados profissionais, então fica muito nesse joguinho, né, de impasse. Eu não tenho recurso, eu também não contrato, eu também não busco, né? E aí, no final das contas, quem fica à mercê de todo esse processo, desse jogo, é a família, que busca um serviço e não tem disponibilidade, busca outro, é encaminhado para outro serviço. Por exemplo, no município que eu atuo, a gente só dispõe de dois psicólogos clínicos, né? Então, é aquele processo que aquele psicólogo, aquele profissional que vai fazer o acompanhamento e tudo mais. E aí, sempre vem aquele embate, vamos encaminhar para a psicóloga da assistência social, mas aí, o psicólogo da assistência social não faz esse processo de intervenção, de acompanhamento terapêutico, né? Então, no final das contas, o que pode ser feito é buscar juntar a assistência social se for uma família vulnerável, né? No CREAS, ele tem advogados, o Conselho Tutelar também pode ajudar nesse sentido, se tratando de criança e adolescente, e vocês podem buscar junto ao Ministério Público que o município oferte esse serviço para o filho de vocês, né? Se é uma coisa realmente que vocês não têm condição de arcar financeiramente, infelizmente, boa parte das famílias não têm, então, assim, o que pode ser feito é servir a CREAS, né? Conselho Tutelar, Ministério Público, os órgãos que garantam essa produção de criança e adolescente. Se a doutora Celina tiver alguma outra ideia para recomendar para a assistência da família, mas, geralmente, os caminhos é basicamente esse mesmo. esse é um tema difícil, uma pergunta sobre a gente. É um dos garros, né? Primeiro que os números são impossíveis, né? Não é número de profissionais. É incompatível. Necessidade de intervenção intensiva de profissionais, tanto na rede pública como na privada também, né? e aí de administração pública mesmo, né? Então, uma das opções é procurar os centros de reabilitação, né? Nos últimos anos, os CERES, né? Os centros de reabilitação, eles aumentaram no nosso estado, né? A gente tinha um centro de reabilitação hoje, nós temos mais, nós temos alguns, né? No nosso estado todo, então, é uma das opções. As aplitações, eles vêm cada vez mais se fortalecendo em termos de formação de profissional, em termos de formas de atuação, né? Então, é uma opção. Sordo que há a necessidade de se buscar, sim, os direitos, né? Buscar o Ministério Público, buscar a Secretaria da Educação, né? na parte dos suportes escolares. E uma coisa, é um problema difícil, não é só aqui, é no Brasil, né? Então, quando a gente vai para os eventos e a gente vê a posição dos centros de reabilitação ou de outros serviços públicos no Brasil, a gente vê que esse gargalo não é só na nossa região, né? Alguns municípios, alguns municípios e estados conseguem driblar melhor, outros pior, mas esse problema é geral. E uma coisa que a gente sugere, né? Uma opção que a gente sugere é o seguinte, aquilo que Larissa falou, né? A criança está na escola, ela não vai avançar o objetivo pedagógico primário da escola, a gente tem que fazer um currículo funcional. Então, a criança tem um TEA e a gente não vai conseguir aplicar uma terapia intensiva diária, vamos trabalhar na funcionalidade dessa criança, vamos trabalhar no que a escola pode colaborar da funcionalidade, nas atividades de vida diária, na autonomia, vamos ver como a família pode colaborar, a família não vai ser terapeuta, mas a família pode sim colaborar, né? Com o desenvolvimento dessa criança, que itens essa criança precisa desenvolver, que estratégias a gente pode alcançar para melhorar a comunicação, para reduzir comportamentos inapropriados, para estimular a autonomia dessa criança, para inserir essa criança na escola com inclusão mesmo, inserir essa criança na sociedade, inserir essa criança na própria família, às vezes, a família, essa criança é excluída, essa família, esses pais, eles, às vezes, são excluídos na própria família, né? Então, como é que a gente pode se mobilizar diante de toda essa dificuldade, né, de serviço público, às vezes, também privado, como é que a gente pode se mobilizar? Então, a gente precisa, assim, buscar os direitos, mas a gente precisa se mexer e criar algumas estratégias para compensar essas faltas, sabe? E é possível a gente dar conta, a gente não dá 100%, mas a gente minimiza muito as dificuldades do TEA, sabe? E, assim, vem a doutora Celina, Larissa e todo o público que nos assiste, né? Os CER, eles estão com um fortalecimento muito grande nessa área, né? A gente, eu, os centros, né, CER, o Centro Especializado em Reabilitação e alguns vêm com as demandas específicas, né? Tem o CER 1, o CER 2, o CER 3, o 4, e cada um vem com serviços diferenciados, né? De acordo com o seu público, né? A equipe da APAI que está hoje, né, em Curras Novos, né? Está aí pleiteando junto ao município de Curras Novos o CER 1, o CER 2, né? Que vem contemplar a deficiência física e a intelectual, ou seja, as pessoas com autismo, as pessoas com DI, né? Vão estar sendo, né, beneficiadas com esse serviço. E aí tem Santa Cruz, nós temos a Clínica Heitor Carrilho, nós temos São Gonçalo do Amarante, do qual eu visitei, todas elas, e é um trabalho belíssimo, um trabalho bem organizado, bem estruturado, né? Nós temos o CER de Caicó, que é o CER 3, né? Que vem contemplando também a deficiência visual, e outras deficiências. e as associações, né, das quais nós temos aqui o Nortear, né, a Associação de Currais Novos, né, das Famílias com Autismo, no qual o Gilvanelli é presidenta, né, junto com o Nerival, e as famílias estão todas aqui, é uma, as associações, elas vêm tendo um papel muito importante nessas formações, nessas capacitações, nessas orientações das famílias. Lagoa Nova, agora, no mês de abril, também deu início, né, a sua associação das famílias com TEA. Então, são as próprias famílias que vêm se fortalecendo, né, essa ação de hoje vocês estarem aqui, e, né, e dar condições de onde a gente estiver, estar sempre contemplado com um momento maravilhoso desse, né, também é uma ação do Centro de Reabilitação, né, do Departamento da Educação Especial do município de Lagoa Nova, dos professores do AI, de todos os professores do ensino regular que têm alunos, né, que precisam desse conhecimento, né, dessa prática diferenciada, né, então, nós só temos a agradecer quanto Centro de Reabilitação, eu poder, gastaria muito de poder estar dando um abraço em doutora Celina, em Larissa, porque um momento desse é um presente para cada um de nós, é um presente, principalmente para as nossas crianças, né, então, muito obrigado, de verdade, né, por ter aceitado o convite e estar aqui depois de um dia de trabalho, né, super cansativo, mas valeu a pena, de verdade. muito obrigada a doutora Larissa, a doutora Celina, por ter compartilhado conosco, que fazemos parte da equipe do Centro de Reabilitação, e com todos os outros participantes que vieram de vários municípios de Rio Grande do Norte, e participaram desse nosso momento hoje. Obrigada, pessoal. Podem falar agora, como encerramento, né, deixar as falas aí para todo o público que prestigiaram vocês, e pode ficar à vontade. E aí, vai no pau, Iba? Eu só agradeço. Então, vou deixar você. Eu agradeço o convite, né, eu agradeço a parceria, né, meninas, que, apesar da nossa distância, a gente termina formando essa parceria mesmo, e é muito boa, é muito bom receber essas perguntas, esses comentários, me fazem pensar, e me fazem estudar mais, né, então, eu vou me aprofundar mais em algumas questões também que foram perguntadas aqui, né, então, é sempre um aprendizado para mim, né, é sempre um prazer participar desses encontros, tá bom? Então, até a próxima. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Né, pessoal, agradeço de coração pelo momento de hoje, por partilhar um pouco do que eu sei aqui para vocês, e principalmente por estar aqui nesse momento com esses profissionais tão, né, tão renomados, e aí, assim, realmente foi bem rico, espero que vocês tenham aproveitado, qualquer dúvida, pode entrar em contato, por exemplo, no meu Instagram, gente, eu estou disponível também para conversar, às vezes eu demoro um pouco para responder, né, tenho paciência, mas a gente vai se comunicando, e o que eu puder fazer para ajudar e colaborar com alguma coisa, podem contar comigo sempre, tá? E aos nossos pais que aqui estão, né, e que já estão com alguns agendamentos aí para as nossas profissionais, hoje passaram a conhecer melhor elas, e aí, com certeza, presencialmente, será melhor. Então, obrigada a todos, né, uma boa Semana Santa, uma boa Páscoa, e que a gente possa estar fazendo a diferença com nossas crianças na prática, no nosso dia a dia. Uma boa noite, e um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.